Você aqui de novo, me pedindo pra ficar Agora resolveu me amar, tentou mas não me esqueceu Foi numa noite fria, no meio dessa tempestade Madrugada de saudade, não fui eu quem disse adeus Você se lembra bem, me pediu pra não chorar Me cansei de te esperar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Não te quero mais, sai fora sem olhar pra trás Vá embora, já sofri demais Agora pra mim tanto faz Não te quero mais, sai fora sem olhar pra trás Vá embora e me deixe em paz Já foram lágrimas demais Você se lembra bem, me pediu pra não chorar Me cansei de te esperar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Não te quero mais, sai fora sem olhar pra trás Vá embora, já sofri demais Agora pra mim tanto faz Não te quero mais, sai fora sem olhar pra trás Não te quero mais, sai fora sem olhar pra trás Vá embora, já sofri demais Já foram lágrimas demais Não te quero mais, sai fora sem olhar pra trás Vá embora, já sofri demais Agora pra mim tanto faz Não te quero mais, sai fora sem olhar pra trás Vá embora e me deixe em paz Já foram lágrimas demais